Colisão entre carro e caminhão terminou com uma criança ferida na zona leste de Ribeirão. Segundo o corpo de bombeiros, a mulher que seguia pela avenida Dr. Fernando Mendes Garcia perdeu o controle da direção e se chocou com a traseira de um caminhão. O menor de cinco anos ficou machucado e foi encaminhado para Santa Casa.